O Flâneur, eu considero que é um coletivo que faz vídeo, né? A principal atividade é produzir vídeo. A raiz dele veio dessa coisa do Flâneur, né? Que é o lá da França, dos anos 1800, por aí. Que era o Flâneur, que era essa coisa da Flâneurie, né? Do passear por aí, acompanhando as transformações da cidade. Então, a primeira vez que eu vi o termo foi no livro do Léo Brandão. Ele já fazia uma relação do Flâneur com o skatista, né? Porque o skatista também tá sempre por aí e tal, caçando pico, né? Então pode ter uma relação ali na transformação da cidade. Aí, por volta de 2015 pra 2016, eu comecei a pensar sobre isso. Falei, pô, ia ser legal a gente começar a produzir nossos próprios vídeos, né? Esse projeto independente, assim, é da hora. Porque a gente não precisa ficar esperando tanto as marcas, né? Pra, tipo, poder produzir algo. Daí, mano, é legal que a gente tá sempre filmando. Sempre, às vezes, guardam imagem até, né? Pra poder usar em outros projetos. Mas meio que foi indo assim. Uma parada mais automática. Foi se criando. Mano, tipo, o Murilo... Cara, é o hiperativo, né, velho? Tudo que ele fizer, acho que vai ser um ritmo frenético, né? Mas o Flanantes mesmo, que eu me lembro, tipo, pra mim, assim, eu lembro que a gente foi numa viagem. Foi 2016, acho, não sei. E aí o Murilo, meu, ele já veio com vários textinhos, assim, tá ligado? Das pesquisas que ele fez quando ele começou a ver as paradas dos flaneles e tal. Aí ele pegava os textos, imprimia da internet. E aí ele, meu, brisando nas ideias. Caralho, velho, olha isso, mano. Isso aqui é skate, velho. Isso aqui é o que nós faz na cidade. Tipo, muito empolgado, tá ligado? E, cara, aquilo ali fazia sentido mesmo. Aí eu falava, caramba, velho. O bicho tá com muito material e tá se identificando. Esse foi a primeira coisa, assim, real do Flanantes que eu me lembro, a lembrança mais antiga. Mas eu não sabia que ia virar tudo isso, assim. Só depois de, tipo, um, dois anos que eu vi ele fazendo e começando a assinar como Flanantes. Porque aí eu vi, caramba, esse aí tem potencial pra crescer e acho que ele vai levar além. Um, dois anos que eu me lembro, um, dois anos que eu me lembro, um, dois anos que eu me lembro. Um coletivo aberto, não tem, não é uma crio, assim, eu não considero uma crio, sabe? Então, tem muita gente de vários lugares, de outras cidades, mas a raiz mesmo foi esse grupo que andava junto ali. Tipo, o Apelão, o Didi, o Léo, o Guguinha, o Peter, todo mundo que andava junto ali na época e muitos outros, assim, que não dá pra citar, né? E aí começou com esse primeiro vídeo, que era o Flanantes, né? Quando surge o Flanantes, né? Mas antes tinha já um vídeo que foi o Ser do Centro e era um vídeo que pegava ali as brigas no começo da Roosevelt, ali por volta de 2015. Então, foi desse jeito que começou, assim, o coletivo. Foi uma coisa, eu diria que bem natural, assim, um processo bem natural de quem participa. Eu lembro do primeiro vídeo, o Murilo veio falar comigo pra gente fazer e tal, se eu queria fazer e começou a falar do Flanantes. E aí eu fui pesquisar quem era, o que era o Flanante, né? O Flaneur, em francês. E aí me veio essa ideia de um cara barbudo, meio de rua, assim, com a cartola. E na essência ele já tinha a tartaruga, né? E foi daí que surgiu o personagem com a barba, a tartaruga e outro ícone que a gente usa bastante é o cafezinho, né, cara? E aí a gente fez as premieres também, fizemos o premier na rua, na época, o pessoal gostou bastante. E a primeira premier do Flanantes foi a mais da hora, assim, velho. E foi num pico da luz, a da luz lá, e foi mó galera, assim, tipo, teve uma divulgação nas mídias e tal, e ninguém imaginava como ia ser, velho. Só que quando a gente chegou lá, você ficou, mano, mó galera, assim, ó. E num pico diferente, novo, na cidade, sabe? A magia do skate aconteceu, assim, ó. Foi da hora demais, velho. E aí a gente ainda fez uma segunda premier do Flanantes, que foi na Roosevelt, que também a gente pegou uma cesta. E aí a gente fez a projeção na rua, na esquina, lá, quase com a Augusta. Mesma coisa, tipo, muita gente. A polícia também não falou nada, foi um evento que a gente fez sem autorização, assim, meio na guerrilha. Conseguimos pegar a energia da rua ali, descobrimos um ponto de energia. Então foi isso, aí esse dia foi muita gente, a gente falou, caramba, né, velho, a parada... A parada tem potência, né, vamos dar continuidade, porque é isso que a gente já gostava de fazer os próprios vídeos. Conseguia passar uma ideia de skate que se relacionava com outras coisas que acreditava também. Então a pesquisa seguiu, aí depois do Flanantes veio sobre a aparente desordem, situacionistas, Flanites, e por aí foi, assim, vários vídeos até hoje, sempre na produção contínua de vídeo. São mais de dez filmes, entre filmes mais longos, de vinte e poucos minutos, filmes de cinco minutos, e em alguns desses filmes a gente acabou fazendo camiseta, shape... Quando eu falo de Flanantes, assim, a primeira lembrança que eu tenho é aquela sessão lá que a gente fez, que eu derrubei o cara, tá ligado, dentro do bagulho de planta, assim... E aí foi natural, depois desse dia aí que a gente começou a filmar, ele se empolgou, tipo, mano, e não parou até hoje, tá, tipo, com o mesmo ritmo. É um negócio que eu sempre gostei de fazer, é filmar, né, eu fiz rádio e TV mais novo, eu já tinha feito outros vídeos mais novo, mas foi com o Flanantes que a coisa ficou mais séria, assim, e que também o Apelão chegou junto, que filma muito bem, ele é profissional também, né, então, tipo, o Didi, e aí a gente começou a se unir mesmo, né, pra... E foi muito empolgante, assim, na época, porque a gente saía pra rua sem saber o que ia fazer, mas sempre acabava rendendo muita coisa da hora, não só de skate, sabe, disso. São situações de rua mesmo, então tinha tudo a ver com o tema do Flaner, que era acompanhar a transformação e testemunhar os acontecimentos da cidade, né, só que ao mesmo tempo que tinha a ver com o Flaner, ele também trazia uma coisa a mais, porque o Flaner, ele só observava o skate, ele consegue interagir e ainda fazer como se fosse uma performance na cidade, né. Tipo, ele consegue pegar um monte de ideia até hoje, tipo, e ficar relacionando, tá ligado, com o skate, mano, tem tudo a ver, mano, um bagulho que é muito da hora, assim, tipo, a empolgação é a mesma até hoje, tá ligado? Sempre buscando ânimo, assim, pra continuar na atividade do skate, né, e fazer uma coisa que eu não tava sendo vista ainda, que era essa relação com alguns temas até de academia, então, sempre se aproximando dos caras que já estudam skate, que às vezes tem uma vontade de estar com a gente, mas não rola essa ponte, e tipo, Leonardo Brandão, Jean Machado sempre ajudou a gente com os textos, sabe, uma grande inspiração também, e por aí vai, é sempre um, uma pegada de literatura, né, todos os vídeos são inspirados em algum livro. Pra quem acompanha o Flaner, cada vídeo tem uma temática, assim, né, que o Murilo sempre busca, assim, dessa relação do skate com a cidade, com essa ocupação, então, cada vídeo a gente tenta juntar essa parada, a parada gráfica com a temática do vídeo, assim, né. Cada vídeo tem um tema específico, e em cima desse tema específico, flui não só a ideia do tema, mas também muito skateboard atual, né. Eu acho que vai tudo se ligando, assim, esse skate com literatura, e sempre na pesquisa, né, sempre buscando um tema novo, às vezes tá fazendo um vídeo já pensando em outro, sabe, essa coisa da informação mesmo, que não tem fim, né, é infinito o conhecimento. Não consigo nem imaginar, não sei se é porque eu tô próximo, né, mas não consigo imaginar como que estaria tendo a cena aqui de São Paulo, né, ou até mesmo do Brasil, sem o Murilo ter iniciado esse movimento, assim, porque tá gerando um conteúdo com uma força muito importante, no sentido dos rumos, né, que o skate tem tomado, né. Foi muito feliz pro skate nacional, toda essa movimentação que o Murilo vem fazendo acontecer. Os assuntos que ele aborda também envolvem muitas coisas diferentes, né, de cultura e das partes de criação humana mesmo, né. Ele, tipo, o próprio nome e o conceito é muito de filosofia, urbanismo, muita referência de cinema que ele mescla nos vídeos, antropologia. E aí chama a galera da cena nacional que estuda isso, né, tipo, antropólogos, cientistas sociais de várias vertentes. Então é um movimento muito completo, assim, mescla muitos assuntos e o que liga todos esses assuntos é o skate de rua, né. A sessão com flanantes é sempre inusitada, assim, como o Murilo sempre falou, é na deriva, né. A gente vai flanando por aí, que é meio que o conceito da parada toda, é explorando a cidade, acompanhando as mudanças dos picos novos e sempre se perdendo por aí e vai achando alguma coisa legal, bem espontâneo mesmo, orgânico, total, assim. Se vocês estão flanantes, é isso. Sair perambulando por aí, vai no centro, vai em outros picos, ou, tipo, se a gente já conhece algum pico, a gente vai no pico e depois dar uma volta no quarteirão, assim, ver se tem mais alguma coisa e é isso, mano. Mas também sem aquele compromisso muito pesado de ter rendido algo, é uma parada bem mais contraída, assim, sabe. Acho que o Flanantes resume a isso, a amizade, essa coletividade que o skate traz, e não só como amigo que anda de skate e se vê de vez em quando, mas como uma família. O que eu acho legal do Flanantes é essa parada de ser um coletivo, não ser uma marca, porque é bem aberto, onde todo mundo que quiser pode colaborar, então o Flanantes, ele tem as portas abertas para todo mundo que quer viver um skate livre e quer fazer parte da parada. Ao meu ver, assim, é uma coisa que mostra o skate real, assim, o skate real das ruas, assim, o que é estar no dia a dia andando de skate, trombar a galera, assim, gravar e se divertir andando de skate, acho que principalmente é isso. Eu acho que é muito importante o vídeo do skate não morrer, você juntar com seus amigos, pegar uma câmera, sair filmando, achar Pico Novo. O negócio é legal também, assim, o pessoal sai um pouco do Instagram, pega um pouco dessas manuvas que vocês gastam no Instagram, vai lá, junta uma galera, fecha um vídeo, tá ligado? Faz uma videopart, mostra um pouco da sua identidade, mostra a sua crio, a sua cidade, os picos que você anda. Desde o ser do centro, eu já fiquei de cara já com o trampo do Murilo, né? É uma coisa que é comum pra gente, assim, né? A reinterpretação do centro, dos espaços, é uma coisa que é inerente pra gente na prática, assim, ó. Mas ele começou já a explicitar essa relação, né? Aí eu achei muito foda, porque é uma coisa que mundialmente não tem, assim, tipo, o ponto de vista da reflexão que tem o Flanantes, não existe no planeta nenhum trampo, assim, parecido, que traz da mesma forma tão didático e uma discussão tão importante. e que sofreu do pé, o que é que viria o adítulo ali? Isto não há um papel t corrido nosinhos, é o fonte histórico do perro, o pela anteierra do sol tem no lugar de hablo, mas elesomt a cama dela, talvez não tenha cumprido, pode incrementar o procl evento da mora, mas o cedo teve do barco, a repetição, o chefeu é mesmo, se querendo no Id estoimo. O lugar do skate na cidade é você ressignificar, né? Então eu acho que questiona muito, questiona muitas coisas andar de skate na rua. Por isso que às vezes sempre geram os atritos, porque não é normal, né? Você tá fazendo uma coisa que por muitos não é vista de uma boa forma. Mas a gente tá aí pra provar que a intenção não é essa. A intenção é dar novos usos pra cidade. Então a gente acha da hora parkour, a gente acha da hora grafite, picho, sabe? Tudo que usa a cidade como pano de fundo a gente acha legal. Pergunta se é interesse pela resposta pobre ou ter medo de ver. Com certas chaves. Com certas chaves separadas. Perda, identidade e conceitos. Demonstra que skate não é só manobra, tá ligado? Tipo, é um rolê muito mais do que só skate, assim. A ideia de flanar pela rua. E até o movimento que eles fizeram de revitalização do Vale. Teve a parada do Salve o Vale de 2019, que também começou a tomar mais tempo, assim. Porque a gente começou a se envolver meio que sem querer numa coisa de ativismo, né? Que precisou, porque o Vale era um lugar que a gente considerava muito. E também é um lugar que eu sempre gostei de andar. Eu tinha bastante material guardado. E aí eu comecei nessa campanha aí do Salve o Vale. Puxei o Formiga e falei, vamos fazer isso, mano. Vamos tentar dar um jeito de se envolver, né? Então, em 2019, tudo bagunçou, assim. Teve uma semana que eu não fazia mais nada que não era o Vale. Eles vão ter que pagar, tá ligado? É só isso, mano. Desculpa. Tá, pô. Essa é a... A manquete, a gente quer... A memória do lugar, tá ligado? É só isso. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Já tinha tudo junto, cara. Lógico... Eu não tenho... É só isso. 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 Teve o Valeiros, que foi um documentário que, tipo, baixou alguma coisa em mim, assim, que eu falei, nossa, preciso fazer um bagulho grande do Vale. Eu já tava juntando vários depoimentos da galera, por áudio. Então, eu consegui fazer o Valeiros, velho. A galera gostou muito e tal, só que ao mesmo tempo do Valeiros, eu já tava fazendo um livro sobre o Vale, junto com o Daniel Just e o Douglas Prieto, né? E acabou de sair o livro agora. Estamos nessa correria de entregar e tal, pra galera. São dois livros, um de foto, um de texto. E tem relatos, assim, de geral. Relatos de todo mundo que passou pelo Vale. Todo mundo não, né? Mas grande parte, assim. E além de textos históricos, textos sobre a mobilização, o texto do Rafael Morolo, que ajudou a gente nas reformas ali, no memorial, né? Como trilhar tantos caminhos? Como entender tantos atalhos? E o que perseguir, considerando apenas a jornada e não a linha final? Eu acho que é muito bonita a discussão, levantar essa discussão a partir do andar de skate. Você vê quantas coisas, né? Como estar na rua, né? Com o corpo na rua, no fim, é um ato político, né? Da forma como você se movimenta, da forma como você busca essa liberdade. Eu acho que eles conseguem misturar bem, assim, essa coisa de abstração de um conceito de urbanismo com uma coisa que é muito material. Tem várias linguagens, né, velho? Ali, né, cara? Várias linguagens da cidade. Mas acho que eles seguem a risca mesmo isso daí de experimentar a cidade, né, velho? De todos os lados. E tem esse lance do coletivo também, que eu acho que é uma parada importante, porque é a divisão do que é produzido em todo mundo. Todo mundo participa, cria. Então, é um espaço acolhedor também. O espaço do flanar é uma dinâmica de rua, tá ligado? É aquilo que, tipo, mano, skate é, tá ligado? O flanar representa muito isso. É muito inspirador esse flanar do skatista e eu trago também um pouco o meu trabalho de fotografia, esse flanar pela cidade e sempre explorar, buscar novos picos e coisas assim. Tipo, é um projeto que o bagulho inspira várias pessoas a continuar andando no skate, a repensar outras paradas, né? Tipo, ele faz uma crítica muito forte até, né, na sociedade e na sua humanidade, tá ligado? Nesse contexto, tipo, das pessoas se encontrarem. Porque você vê o que você pensa, você vê exposto num vídeo, num bagulho de uma forma que esclarece pra quem conhece e às vezes até pra quem não conhece skate. A gente quer mostrar esse skate que questiona, sabe, questiona o direito à cidade, que questiona mobilidade, que questiona acesso à cidade, sabe? Muitos vídeos a gente foi pras periferias, é, trazer a periferia ao centro, ir do centro à periferia, tipo assim, fazer esse intercâmbio cultural que o skate sempre proporcionou, né? E também fazendo outras coisas com o skate, né, com educação também, com cultura, até com social. A visão que eu tenho sobre o Flanantes é que vai muito além do skate. O skate é só uma das ferramentas, das possibilidades que existem de ocupar e de fazer uso da cidade. E aí os Flanantes no segmento skate, ele é muito importante até pra galera que nem sabe que existe esse conceito por trás de você usar uma borda de mármore, por trás de você utilizar um corrimão e dar outro significado pra ele, tá ligado? Então acho que pra mim, além do skate, é um conceito educativo. É meio que o conjunto todo da cultura de rua, né, o que o Flanantes tá fazendo ali. Que é, tipo, dialogar com a galera que anda de skate, mas que também tá fazendo uma parte de arte, tá produzindo, tá na rua vivendo a cultura urbana. E meio que tá juntando tudo isso com a parte também de ativismo, que eu vejo muito atuante no Flanantes. Juntando também com a parte de se posicionar politicamente, que eu acho que não teria outro momento mais necessário pra fazer isso do que agora. E eles tão fazendo tudo isso junto com o skate, né? Então é meio que uma proposta que eu mais acredito que seja a evolução do skate pra daqui pra frente, assim. Tipo, incluir no skate a arte, a política e tudo isso dentro do que a gente vivencia nas ruas diariamente é foda pra caramba, fantástico. E aí 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 E aí